Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já deu seu like hoje? www.mauloleão.com.br Pô, venha e participa dessa moral aí, beleza? Se você se inscrever, você estará concorrendo a uma caixinha de som da JBL e já tá próximo, próximo já do sorteio, hein? Beleza? Olha aqui, quer trocar seu carro usado por um carro novo, quer comprar um carro? Vai na Robmar Automóveis, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueiro, ou ligue, 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vão separar um carro bonito lá pra vocês, beleza? Galera, olha, a FIFA está encantadíssima com o argentino Cano, hein? German Cano, atacante do Vasco, tá enchendo os olhos lá dos homens da FIFA, que publicou, postou nas redes sociais dela, que o Cano é uma máquina de gols. É, rapaz, o argentino aí, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem cinco gols, um gol só atrás do Thiago Galer, do Internacional, e o Cano, né, foi o autor do gol da vitória. Contra o Atlético Paranaense, pô, aquele gol ali, eu vou falar pra vocês, hein, até eu faria, até eu faria tranquilamente, apesar de que eu sou craque de bola, sempre fui muito artilheiro, mas aquele gol era, pô, só dar o tatuazinho e bater pra dentro. A jogada toda bonita mesmo foi do Benítez, né, que deu o cruzamento, mas, pô, o Vasco está jogando muito bem, eu estou encantado com o time do Vasco. Claro que tem erros, né, como qualquer outro time, mas o Vasco chegar a quarto colocado no Brasileirão, ali no G4, com um jogo a menos que o poderoso Flamengo, Flamengo é o quinto, com os mesmos 14 pontos, e o Vasco com saldo de gol de seis contra um gol do Flamengo, pô, é um feito que eu vou te contar. Surpreendente, surpreendente. Eu acho que nem mais, nem o mais otimista do Vascaíno esperava tanto. Mas, voltando à FIFA, a FIFA também está encantada com o Vasco, justamente por causa disso, e faz até uma pergunta lá na postagem. O Vasco será o campeão brasileiro? Pô, quem sabe, né? Muita água pra correr ainda, começou agora o campeonato. E outra coisa, a FIFA se pergunta também, e o Cano vai ser o primeiro artilheiro estrangeiro da história do campeonato brasileiro? Pô, esse cara tem cheiro de gol. Desde que ele chegou no Vasco, que eu percebi isso, o cara tem cheiro de gol, mete gol de tudo que é jeito. Agora, dois outros jogadores também, que estão me enchendo os olhos no Vasco. Miranda jogou um partidão, um partidaço contra o Atlético Paranaense. Eu quero ver o que o Ramon vai fazer no próximo jogo agora contra o Atlético Goiânia. Ele vai tirar o Miranda? A dupla titular é o Ricardo e o Castanho, né? Como é que ele vai fazer? Mas isso, rapaz, o treinador adora isso. Esse é o tipo de problema que o treinador adora. E outro jogador também que eu gosto muito é o Benítez. Como esse cara joga, o argentino é bom de bola e está ali, combina ali com o Cano. Pô, cara, é muito legal. Eu fico muito feliz de ver o Vasco se superando, o Vasco fazendo bonito no campeonato brasileiro. Pô, espero que o Botafogo também se acerte, que o Cano, que o Ronda se acerte, que o Calu se acerte. Pô, para o Rio de Janeiro levantar a pipa. Eu fico, cara, eu fico, eu tive em São Paulo agora, passei uma semana em São Paulo. Gente, eu vou falar para vocês, é nojento você ver o noticiário esportivo lá da imprensa paulista. Cara, parece que os caras são reis do mundo. Porra, parece que eles são campeões da Liga Mundial. Porra, e que o atual campeão é carioca? Mas é uma marra, é uma perna, e eu gosto muito quando vem esses elogios de fora para o time do Rio. Eu fico feliz da vida. Então, parabéns aí para o Vasco, parabéns, Cano. Arrebenta, moleque. Galera, vai lá, www.maululeão.com.br Pô, se inscreve aí, Vascaíno. Dessa moral, fui! Deu!